Encontrei esse carrapato em um cachorro de rua e o carrapato colocou muitos ovos para eclodir. Mas antes que nascessem vários carrapatos, eu resolvi eternizar ele na resina com todos os seus ovinhos. Então preparei a resina epóxi da Ohana com um endurecedor. Mexi por apenas 5 minutos para misturar os componentes e depois coloquei o carrapato na forma. E apenas 3 horas depois a peça já estava pronta. Vamos ver como ficou. Eu sempre quis colocar um carrapato na resina. Porque eles sempre sugam o sangue dos cachorros e deixam eles doentes. E essa vai ser a minha chance de se vingar deles. Comente aí o que vocês acharam da peça. Teria coragem de colocar um carrapato na resina.